Vamos começar, né? Agora, Margarete é ótima, assim, eu tô me sentindo muito bem. Você, desde já, agradecer, né? Porque você aceitou o nosso convite, sem nos conhecer, assim, né? Com antecedência, então, assim, confio. Estão me devendo, hein? Vocês estão me devendo, eu quero ir aí. Ai, que maravilha. Aí, onde que é? É Vitória? Não, Feira de Santana, Bahia. Ah, na Feira de Santana, eu não conheço, eu já fui aí. Você já... Já fui várias vezes, já. Ai, que maravilha. Já, já vi várias vezes, mas faz tempo, faz tempo. Mas foi com o pessoal de história, né? Ele é com o Alberto. Isso, tem. Agora eu não sei onde ele tá, o Alberto, ele morava aí. Eu também não moro. Pronto, então, você está num grupo aqui, que é o grupo que estuda discurso, né? Que estuda discurso, a gente tá vinculada ao Departamento de Letras, ao EFES, o grupo de pesquisa, a LINSP, né? Como eu te falei. Mas, assim, foi um convite que a gente fez e ficamos muito felizes, né? Quando você aceitou, porque o outro olhar pra gente, ela ainda disse assim, né? A nossa conversa, não queria alguém de discurso, eu digo, não, a gente quer um outro olhar. Então, aqui a gente tem pessoas, aí, Pablo, que trabalha muito com teatro. A gente sempre convidamos, né? A Márcia Cambeba, que também é indígena. A gente quer ver esses lugares de falar, né? A partir da temática, né? No caso, a ordem do discurso e pensar, né? Num lugar diferente, uma descontinuidade, né? Uma leitura mais descontínua mesmo disso tudo. Então, gente, pra quem não conhece, a professora Margarete Rago, né? Formada em História pela USP, também cursou Filosofia, né? Na mesma universidade, na década de 70. Pós-graduação, né? História também na Unicamp. Professora titulada do Departamento de História do INFIS, né? Do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Coordena a linha de pesquisa Gênero, Subjetividades, Cultura Material, do Programa de Pós-Graduação, né? Da Unicamp também, dessa mesma universidade. Foi professora visitante no Connecticut College, nos Estados Unidos, na década de 90 também, né? 95, 96, e na Universidade de Colômbia, em Nova York, entre 2010 e 2011. Diretora do arquivo, Edgar Leirot. Não sei se é bem assim. Alemão, a nome é alemão, né? É, alemão, eu não sou muito... Alemão. Pois é. E temas de pesquisa, né? Estuda Foucault, sexualidade, subjetividade, feminismo e anarquismo, né? E várias publicações, neoliberalismo, feminismo e contraconduta, perspectivas Foucaultianas, com Maurício Pelegrini, pela Intermeios, de 2019. São várias obras, A Aventura de Contar-se, feminismos, a escrita de si, e as invenções da subjetividade. Esse do Cabaréu lá, A Utopia da Cidade Disciplinar, que é assim uma coisa... Eu tenho indicado para... Eu tenho uma orientanda, né? Que trabalha com a mulher, a mulher dita magnética. E aí eu disse a ela que tem que ler esse livro. Tenho também Os Prazeres da Noite, Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São Paulo. Enfim, gente, é uma lista imensa entre a história e a liberdade. Estão vários trabalhos aqui, mas que vão, né? A partir de Foucault, pensar tanto na condição da mulher, como liberdade. Enfim, hoje a professora Margareth vai trazer para a gente um tema que eu achei muito bacana, muito curioso, né? A atualidade de A Ordem do Discurso para um Diagnóstico do Presente. A Ascensão e Queda do Paraíso Tropical. Professora Margareth, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, olha, tem... Enfim, tem várias lives, né? Tem a página dela no Instagram, vocês podem seguir bastante aí, muitas discussões importantes para a gente. É meio desatualizada, viu? Oi? Instagram é meio desatualizado, mas... Mas eles vão seguindo aí no YouTube, porque a gente divulga também, muito bacana. Professora, então, muito prazer, assim, com todo prazer, né? Vamos começar, vou passar a palavra, então. Quanto tempo eu tenho de fala? Você quer que eu fale? Olha, é a última... É a conferência de encerramento hoje, eu vou deixar... Pode falar 30, 40 minutos, depois a gente debate. É muito cansativo, né? É, a gente debate. É mais cansativo que pessoalmente, né? É verdade. Bom, então, eu quero agradecer... Boa tarde a todas e todos. Tem um pessoal aí do grupo da gente lá da Unicamp, a Loli também, a Gabriela, a Letícia. Oi! Que vieram aqui prestigiar. Eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme. Que pena que a gente não está se encontrando pessoalmente, né? Realmente, acho que foi uma diferença enorme, porque pessoalmente é outro lance, é outra energia rolando, né? Aqui, como diz o meu amigo, aqui, de repente, eu começo a falar palavrão, porque eu acho que eu estou sozinha no quarto. O Maurício está entrando também, que foi com quem eu organizei o livro. Então, tem uma galera... E, na verdade, nós estamos com esse plano de fazer um seminário e depois um livro com esse tema, entendeu? Por isso que, como esse tema estava quente na cabeça, quando você falou, eu pensei que é um tema que tinha tudo a ver com a ordem do discurso do Foucault. Primeiro, porque o Foucault é um cara ligado com a questão do diagnóstico do presente. Ele quer saber o que está... Quem somos nós? O que está acontecendo conosco? Que tempos são esses? A questão dele é diagnosticar o presente. E a ordem do discurso, sem dúvida, é um texto que vai trazer a noção de discurso como materialidade, né? Naquela época em que se achava que discurso era reflexo. E eu peguei muito isso, porque eu tinha 20 anos, né? Quando eu me formei e o Foucault foi chegando. E eu era marxista, convicta, e entendia que discurso era reflexo, descrevia coisa, representava a coisa e não constituía a coisa, né? Então, agora, pensando que o discurso produz a realidade de que ele fala, quer dizer, eu pensei que esse tema fazia todo sentido, porque nós somos vistos como... Até há pouco temos sido vistos como o paraíso tropical, né? O país do samba, da mulata sensual, da alegria, do carnaval, do brasil, né? Sempre aparece uns... E aí no Nordeste, então, eles falem, né? Sempre tem uns gringos, velho. Quando eu fui aí, eu levei os do sul, só que eles gringos, velho, de camisa estampada, né? Quando eles vêm para o Brasil, eles põem camisa estampada. Lá na Europa, eles põem camisa cinza. Aqui, põem camisa estampada, arrumam uma menina, né? De preferência negra, e vão para os resorts, não é? Assim, então, assim, bem essa ideologia do paraíso tropical, que acho que agora, acho que duvido que alguém esteja vendo a gente como paraíso tropical nessa queda vertiginosa. Quis o destino que o Messias cortasse aquela cordinha, sabe aquele fiozinho que pendura aranha na teia? Veio o Messias, cortou, né? E agora nós estamos em queda vertiginosa nos últimos dois anos para o lado oposto do paraíso, que acho que é o inferno, né? Mas, enfim, então eu queria trabalhar um pouco esse tema, e para não me alongar muito, deixa eu ir aqui mais direto, né? Eu penso que também faz, não faz muito tempo, acho que é da década de 90, que se começou a perceber e a questionar a centralidade que o discurso da sexualidade assumia na construção da identidade nacional. Para mim, pessoalmente, foi o livro do americano, do antropólogo americano, chamado Richard Parker, e o livro está em português, se chama Corpos, Prazeres e Paixões, e nesse livro ele vai conversando isso, como que é que os brasileiros se veem como povos sensuais, né? A gente se vê como sensual, a gente não problematiza isso, mas os estrangeiros percebem. E eu fiquei muito ligada nessa discussão que ele faz, e nos caminhos que ele aponta, e obviamente, para pensar nessa questão do paraíso tropical, é inevitável você ir no grande nome da historiografia, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que é a visão do paraíso, de 1958, que é um livro em que ele vai mostrar que os conquistadores, os primeiros que aqui chegam, os viajantes, cronistas, aventureiros, como quer que chame, eles vêm com uma imagem de Éden, com um mito edênico da Europa, da Ásia, da África, e chegam aqui querendo enxergar o que eles têm na cabeça. Mais para frente, o Ronald Caminelli fez esse livro, belo livro, Imagens da Colonização, do Ronald Caminelli, em que ele mostra que muitos desses cronistas que falam do Brasil, mal têm contato com os índios, mas eles têm uma representação do índio na cabeça. Então, eles vêm com uma... Existe uma ordem discursiva, que é imposta à realidade brasileira, e eles enxergam que os índios são isso e aquilo. No Visão do Paraíso, o Sérgio Barco de Holanda vai contar que tem muitos que acham que aqui é mesmo o paraíso, porque Deus fez o paraíso separado do continente pelo oceano para preservar das maldades. Então, essa terra distante que ninguém sabia que era, quando eles chegam aqui em 1500, 1400 e pouco, eles descobrem que é o paraíso mesmo. Os americanos entendendo o Éden como um abrigo aonde eles vão poder fundar a sua nova religião que está sendo perseguida lá. Mas os outros para a América do Sul vão achar que aqui, e no Brasil em especial, vão achar que é o paraíso topical, é a liberdade total, onde pode tudo, vale tudo, cada um faz o que quer, seja o que Deus quiser. E o Sérgio Buarque realmente é muito crítico, e além dele mostrar toda essa ordem discursiva que formata, que dá realidade ao Brasil a partir dos parâmetros europeus, eurocêntricos, de que aqui é o outro lado, é o paraíso tropical, e aqui mora um... Aqui não tem doença, aqui a vegetação é abundantíssima, os rios são caudalosos. E na primeira carta, o primeiro documento histórico, que é a carta do Pelo Vaz de Caminha, que ele escreve para o Dom Manuel, em 1500, em 1º de maio de 1500, ele vai dizer isso, que é uma terra que em se plantando, tudo dá. Aqui tudo é possível. Então, quer dizer, essa visão idênica do Brasil, que vai sendo, desde a sua origem, que vai sendo construída, claro, com o preço da destruição das culturas que existem aqui, e vai ser imposta uma percepção da realidade, uma noção, que vai fazer parte da identidade nacional, com desdobramentos que reforçam essa construção, e que só vai ser criticada na década de 70, quando os americanos vêm para cá, por exemplo, Thomas Kidmore, vem fazer a crítica da democracia racial, na década de 70, uma década também que os americanos podiam fazer isso, os brasileiros não, por causa da ditadura militar, e logo começam a nascer os estudos de movimento operário no Brasil, desmistificando tudo isso, e na década de 90 aparecem esses trabalhos. Acho que o do Ronald Raminelli é de 89, o do Richard Parker é de 90, e aí tem o Foucault, que trouxe o dispositivo da sexualidade. Então, eles vão usar essa ideia de por que a sexualidade é definidora da identidade, essa questão que o Foucault traz, e eles vão, e isso casa perfeitamente para o Brasil, já que o brasileiro é explicado como sendo fundamentalmente um povo sexualizado, sensualizado, desde os indígenas que são preguiçosos, não gostam muito de trabalhar, como dizem os viajantes, os cronistas, até os negros, africanos, e sobretudo as mulheres, que são bem-gosas, sensualizadas, sensualizadas, então, enfim, aqui é o país da irracionalidade, falando português, claro, quer dizer, se nós somos muito sensualizados, quer dizer que nós somos irracionais em comparação com um povo que começou na mesma época, e a questão do Sérgio Guarque no Raízes do Brasil, que é de 1936, vai ser essa, por que os americanos deram certo e nós não? Por que lá se construiu uma grande nação e nós não? Como você explica essa dificuldade da modernidade, de chegar a uma modernidade brasileira? Bom, então, esses caras estão pensando o Brasil na década de 30, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado e o tio Paulo Prado, em ordem inversa, o Paulo Prado é em 1928, o Caio e o Gilberto Freire são de 1933 e o Sérgio Buarque de 1936, e o Paraíso Tropical, o Visão do Paraíso é 20 anos depois. Então, eu vou seguir um pouquinho esses autores para mostrar para vocês como se constrói, quer dizer, há muitas narrativas, mas como se formata um discurso, como se cria uma interpretação do Brasil nos anos 30, 28, 30, que vai predominar até a década de 70, quando ela começa a ser questionada. Quer dizer, o mito da democracia racial tem a ver com esse Paraíso Tropical, obviamente, e ele só vai ser criticado na década de 70, e eu não sei para vocês, mas eu tinha 20 anos, entendeu? Quer dizer, para mim foi ontem, quer dizer, pô, eu já tinha 20 anos, quer dizer, aí que se começa a criticar a democracia racial, e mais para frente, então, umas décadas depois, essa ideia de que essa democracia racial, esse mito, é assentado na ideia da sexualidade brasileira como definidora da identidade, não é? E tanto que nós somos mesmo vistos como povo sensual, sexualizado, e acho que a gente também se pensa assim, se comporta. eu vou dar eu vou dar só um exemplozinho para vocês de uma experiência que eu tive quando eu morei nos Estados Unidos, e eu fui com uma professora americana no shopping comprar uma roupa, né? E aí, eu com ela, lá eu experimento a roupa, e olho para ela e falo, tá bom, o que você acha? Ela vira para mim e fala assim, tá confortável? Entendeu? Como assim? Para mim, se está confortável ou não, para mim, eu quero saber se eu estou bonita ou feia. Se a pergunta que se faça está confortável, entendeu? Então, deu para perceber a diferença. Claro, é uma sociedade puritana, nós não somos uma sociedade puritana, graças a Deus, entendeu? Ainda bem. Mas, de qualquer maneira, isso tem um peso, né? Você ganha de um lado, perde do outro. E é essa questão que o Sérgio Buarque de Holanda vai colocar, né? Por que que a gente não se tornou, por que não se moderniza o Brasil? Ele fala em 1936, por que aqui é o país da Casa Grande sem zala? Por que aqui o privado se sobrepõe ao público? Por que não se forma essa noção de público, de direito, de cidadania? Ele está falando em 1936, pensa bem. Então, eu vou voltar um pouquinho para trás para mostrar um pouco a constituição dessa narrativa, que estrutura, o que os viajantes já estão falando, pelo vai de caminho, eu não vou fazer, obviamente, o percurso de todo mundo. Eu vou pegar os inventores do Brasil, esses autores que deram forma a essas diferentes narrativas, e foi o que nós aprendemos nas escolas, o que passou para todo mundo como as interpretações do Brasil. O grande nome, Paulo Prado, que tem, assim, não sei quantas reedições, escreveu em 1928 um livro chamado Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. Ele é tio do Caio Prado, e vocês sabem que a família Prado tinha o prefeito, Antônio Prado, uma família importante, riquíssima, etc. Mas o tio, o Paulo Prado, escreveu em 1928 Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, e no primeiro capítulo, que se chama Luxúria, ele pergunta, ele diz assim, Numa terra radiante vive um povo triste. Essa melancolia, aí, como assim, né? Nós somos o povo da alegria, pô, não é? Dão risada toda hora, que história é essa do povo? Melancolia não é tristeza como nós entendemos, melancolia no discurso médico da época quer dizer cansaço, prostração, é um estado de hiperestesia sexual, ou seja, é um povo que de tanto transar tá caindo pelos, sabe, assim, pelos lados. E aí, esse Paulo, olha, vou ler um trechinho pra vocês verem que eu não tô brincando com a coisa, porque é meio hilário, né? Dá vontade de dar risada, é meio cômico. Eu lembro quando eu dei esse curso lá pros alunos de Brasil, tinha uns que dão risada e outros que queriam matar, entendeu? De tanta raiva. Mas o Paulo Prado, nesse livrinho aqui, ó, é esse retrato do Brasil, vai dizer assim, de tantos excessos sexuais e vícios da multiplicação das uniões de pura animalidade, desde os inícios da colonização no Brasil, os brasileiros se tornaram um povo triste, cansado, prostrado. Aí, citação, a história do Brasil é o desenvolvimento desordenado dessas obsessões, subjugando o espírito e o corpo de suas vítimas. Para o erotismo exagerado, contribuíram como cúmplices. Três fatores, o clima, a terra, a mulher indígena ou a escrava africana. Na terra virgem, tudo incitava o culto do vício sexual. Desses excessos de vida sensual, ficaram traços indeléveis no caráter brasileiro. Gostaram? Quer dizer, o homem é doido, né? Doido, mas ele tem a cabeça, e ele vai dizer que por conta disso, os brasileiros não evoluem, tem dificuldade de evoluir e de realizar a modernidade, entendeu? Porque eles não são tão racionais como são os povos puritanos como os americanos, onde a capacidade de autocontrole do indivíduo é muito maior e eles foram e nós ficamos. Por isso que eles são ricos e nós estamos aqui. Eles estão falando isso nos anos 30. Agora, também queria chamar atenção para o fato de que no mesmo ano que o Paulo Prado escreve o retrato da princesa brasileira, o amigo dele escreve uma obra que vocês conhecem que se chama Marco Naíma, o herói sem nenhum caráter. Também é de 1928. Agora, vamos lembrar que o marido de Andrade era gay, né? Ninguém fala que ele era homossexual, mas ele era homossexual, né? E ele faz a história do Marco Naíma, do herói sem nenhum caráter, que faz a passagem da natureza para a cultura, ele vem do campo para a cidade, através das prostitutas. São as prostitutas, no livro, que introduzem, ele explicam, olha, isso aqui não é um bicho, isso aqui é um bonde, isso aqui é um carro, isso aqui é um telefone. Elas fazem a passagem desse mundo da natureza para um mundo mecânico. E a primeira relação capitalista que ele vai ter é transar com a prostituta, com as cunhãs, por alguns bangarotes. Agora, eu também queria trazer como que o Paulo Prado, ele tem um discurso que bebe no pensamento médico do período, porque a medicina do século XIX e XX, até há pouco tempo, quer dizer, está aí na cabeça da ministra. Tem uma ministra aí que está repondo tudo que eu estou falando que é, que está superado. Não, não está nada superado. Está tudo aí na cabeça da ministra, do ministro, eles estão todos com essa cabeça do século XIX, quando nasce a medicina vitoriana, porque essa medicina vitoriana é a ascensão da burguesia, que vai criticar a nobreza, a aristocracia. Eles vão dizer que mulher que é mulher é mãe, homem que é homem não chora, e todas essas coisas, e eles vão provar cientificamente com bases assim, com bases na biologia, na fisionomia, na biologia, na secrenometria, frenologia, todas essas, a ginecologia, que vai dizer que a mulher não pode ser engenheira, não pode ser advogada, porque ela não tem cérebro, é o preço que ela paga para ter filho. Por isso que ela tem o quadril maior que o do homem, que é para poder armazenar o feto, pateté, pateté, aquelas histórias que todo mundo sabe que eu não preciso ficar repetindo. Ora, eles têm essa cabeça do século XIX, dessa medicina, e vão, então, reproduzir esse discurso estigmatizando a população que eles encontram aqui como inferiores, mas, sobretudo, o que eu quero chamar atenção é a ideia da hiper-excitação sexual, que é assim, a preguiça tem a ver com o excesso de sexo, as índias são priápicas, mas o Gilberto Freire vai chamar as índias, sabe o que é priápico? Sabe o que é priapismo? Priapismo é uma condição, uma situação em que a ereção masculina é involuntária demais, vamos dizer, não tem nenhum controle, mas nesse momento também se pensa que a mulher também tem ereção, então é masculino e feminino, então é uma condenação da sexualidade, do que seria o sensual, como sendo patológico, vamos dizer, nesse momento também está nascendo a noção de perversões sexuais, do doutor Kraft Eben, que vai dizer que tudo que não é sexo, papai e mamãe para fins reprodutivos é perversão sexual, sexo oral, sexo anal, aí ele tem um livro que se vocês quiserem ler vocês vão se divertir, porque ele descreve quais são as perversões sexuais uma a uma, e o livro tem um título em latim, e antigamente quando eles iam falar essas coisas eles falavam em latim, o livro se chama Psicopatia Sexualis, do doutor Kraft Eben, foi traduzido nos trechos dele, eu comprei até no ano 2000 uma das versões, mas o livro é uma coisa, é hilário, porque imagine ele pegar o que antigamente era considerado como sodomia, abrir o pacote e virar, cada capítulo é uma perversão sexual, é de rir. Passando então, para, em seguida vem o Gilberto Freire com o seu Casa Grande Sem Zala e Sobrados e Mucamos, mas em 1933 o Casa Grande Sem Zala dizendo o contrário, não, que os brasileiros são alegres, porque aqui tem a democracia racial, entendeu, como todo mundo se dá super bem, todo mundo tem tesão por todo mundo, a que houve miscigenação, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, porque lá, como vocês sabem, não sei se vocês sabem, não tem miscigenação, não é? Tanto que hoje, a coisa mais engraçada nos Estados Unidos hoje, se você chegar em Nova Iorque, tem uma miscigenação enorme, mas da juventude, né, dos jovens, porque é com cubano, aí é assim, caso um cubano com americano, uma americana com chinês, então, os meus alunos que eram americanos, eram tudo filhos de chinês com cubano, com brasileiro, com não sei o que, era uma mistura total, mas os negros, não, os negros não tem miscigenação lá, entendeu? E agora, antes, não tinha miscigenação de ninguém com ninguém, né, então, o puritanismo americano é muito forte, e a ideia de miscigenação era de enfraquecimento racial, então, você não poderia, e ele sempre, existe uma crítica muito grande dos americanos, a ideia da miscigenação racial no Brasil, mas vejam como Gilberto Freire, em 1936, explica a democracia racial no Brasil, ele diz assim, citação, hein, o ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual, o europeu saltava em terra escorregando em Índia nua, os próprios padres da companhia precisavam descer com cuidado se não atolavam o pé em carne, muitos clérigos deixaram-se contaminar pela devassidão, as mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses, davam-se ao europeu por um pente ou um caco de espelho. É de chorar, né? Eu tive uma orientando que aí ela foi fazer uma tese sobre o Gilberto Freire de tão indignada que ela ficou, quer dizer que o Gilberto Freire ele tem essa ideia de que ele diz assim, olha, Paulo Prado salienta que o desregramento do conquistador europeu veio encontrar-se em nossas praias com a sensualidade do índio, da Índia, diria mais precisamente, das tais caboclas priápicas, doidas por homem branco. É muito violento, não é? É muito violento e assim, quer dizer, precisou a década de 70, de 70 não, de 90, pra você fazer a crítica de uma obra da década de 30, porque ninguém falava do sexo, né, que ele tava falando, ele só fala de sexo, quer dizer, você espremeu o Gilberto Freire e só sai sexo, né? Eu vou pular um pouco, mas também quero chamar atenção pra o que ele diz, que o europeu também era desregrado, né, o português, ao contrário dos espanhóis. Os portugueses que aqui chegam, eles têm na cabeça a moura encantada, porque houve a invasão dos africanos em Portugal, antes, antes deles irem pra cá, teve, não é? Os africanos invadiram Portugal e eles se apaixonaram pela moura, entendeu? Então, eles vieram pra cá e olharam pras índias e acharam que eram as mouras encantadas, entendeu? Então, ele diz isso, né, a moura encantada envolta em misticismo sexual, imagem deixada pelo contato com os sarracenos para os portugueses, teria sido projetada nas índias que se banhavam nos rios, gordas como as mouras e menos ariscas. Quer dizer, fala sério, né, esse é o grande Gilberto Freire, não é? Dizendo como se formou a identidade nacional, projetando esses discursos sobre a população e especialmente sobre as mulheres, né, sendo que não aparece uma vez a palavra estupro no trabalho desses senhores. E mais do que isso, o Gilberto Freire vai dizer que a relação sadomasoquista que acontecia na Casa Grande Sem Zala foi transferida para a esfera pública e por isso que nós temos o mandonismo. Eu vou ler o trecho dele em que ele diz isso. Esse sadismo do senhor e o correspondente masoquismo do escravo, excedendo a esfera da vida sexual doméstica, tem se feito sentir através da nossa formação em um campo mais largo, social e político. cremos surpreendê-lo em nossa vida política onde o mandonismo tem sempre encontrado vítimas em quem exercer-se com requintes sádicos, certas vezes deixando até nostalgias transformadas em cultos cílicos, como o do chamado Marechal de Ferro. Quer dizer, é muito impressionante, quer dizer, eles estão fazendo, ao mesmo tempo, veja, eles estão tentando fazer uma crítica de que o Brasil está atrasado, ficou para trás se comparado com os Estados Unidos, sendo que eles começaram na mesma época e em mesmas condições, porque eles foram e nós não. E eles vão fazer toda essa explicação pela questão da sexualidade, pela questão do instinto, porque aqui as índias eram priápicas, os portugueses eram garanhões esbragados, e aqui houve então a missegenação e a raça amoleceu. E isso significa um grau maior de irracionalidade e dificuldade de lidar com a esfera pública. O Sérgio Buarque de Holanda, recorrendo menos a um discurso da sexualidade, ele vai trazer uma crítica ao homem cordial brasileiro, ele vai dizer, no Brasil ficou para trás porque predominou o homem cordial, e quem é o homem cordial? Ele vai dizer, é um cara que privatiza tudo, não é uma pessoa gentil, não tem nada a ver com gentileza, tem a ver com core, com a ideia de coração, de afetividade, então é uma pessoa que se relaciona com você, batendo no seu ombro, fazendo você acreditar que você está em casa, o popular jeitinho brasileiro, chamado jeitinho brasileiro, a gente dá um jeito, e ele vai dizer que essa cordialidade, essa cordialidade, que não tem nada a ver com gentileza, obviamente, que é sobreposo privado no público, e aí cada um, o reitor, o governo, o presidente, o governador, eles governam o público como se fosse sua casa, eles estão sempre em casa, e aí as relações que você tem no privado, eles transferem para o público, daí esse mandonismo, essa coisa que a gente conhece muito bem, que é o coronel, o Sérgio Barro de Holanda vai dizer, do Raiz do Brasil, que o aventureiro e o semeador predominaram sobre o trabalhador e o ladrilhador, responsáveis pela colonização espanhola, produzindo uma figura mais emotiva e instintiva do que racional, portanto, antimoderna. Diz ele, a mentalidade da casa grande invadiu as cidades e conquistou as profissões, até as mais humildes. O culto da personalidade predominou sobre o fortalecimento dos laços de solidariedade. A ética da aventura sobre a do trabalho e as cidades cresceram à mercê do momentâneo, dado o espírito livre e avesso a compromissos dos colonizadores. Tudo isso contribuiu para formar uma ética antimoderna e uma sexualidade permissiva e corrosiva. Quer dizer, eles estão retratando uma dimensão do Brasil que nós estamos vendo aí expostos escancaradamente na figura desses governantes que são mais retrógrados e mais estão, acho que eles estão para, no século XIX e na década de 30, mais ou menos, querendo jogar fora tudo o que foi conquista no sentido da profissionalização, da modernização, da criação de uma esfera pública moderna e da noção de cidadania e de direitos. Então, nós temos muita experiência e a gente sabe muito bem o que é o espaço público instituído como quintal da minha casa pelos dirigentes, chefes, governantes, caracterizando-se pelas relações clientelísticas que permeiam, inclusive, as formas de sociabilidade nas favelas e nos meios populares. E acho que a gente tem vivido nas últimas décadas, sobretudo desde o período da ditadura, uma reação contra isso. Não é à toa que a historiografia que vem fazer a crítica desses textos, do Gilberto Freire, do Paulo Prado, do Sérgio Bach de Holanda e mesmo do Caio Prado, que é um marxista, ele é um marxista, mas na hora que ele vai falar de raça, ele vira davenista, ele vira o tio dele, entendeu? Então, vamos dizer, há toda uma crítica que vem na década de 70, dizendo que esse homem cordial não tem nada de cordial, não é o cordial que elas estão falando, é a ideia de privatismo, de superposição do privado no público, entendeu? E aí, se você sobrepõe o privado no público, a rua é minha, não é? Então, eu tive essa experiência aqui em São Paulo de estar, dirigindo, e ver um homem espancando uma mulher numa rua, eu parei o carro e abri a porta, o que é isso? Comecei a berrar, o homem virou para mim e falou assim, cala a boca, a rua é pública, quer dizer, a rua é pública, quer dizer, a rua é minha, eu faço o que eu quero, a rua é privada, quer dizer, no Brasil, o Roberto D'Amato escreveu, um famoso livro, sobre essa questão da confusão do público e do privado no Brasil, que não existe em outros países da América Latina, não mesmo, se você for para o Uruguai, Argentina, Bolívia, e nos Estados Unidos, menos ainda, quer dizer, público é público, privado é privado, não tem a menor confusão nesse sentido, e é por isso que o Sérgio Buarque de Holanda, então, em 36, 36, está dizendo que a democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido, uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la onde fosse possível seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido no Velho Mundo o alvo da luta da burguesia contra a aristocracia. Fantástico, né? Então, o Raiz do Brasil, acho que assim, ninguém pode deixar de ler, é fundamental, porque vai no coração da questão de mostrar para a gente. Agora, o Gilberto Freire, muito louco, vai interpretar que o homem cordial é o mulato, porque o mulato é sorridente e o mulato... Chega, hein? Acho que eu não vou falar mais nada, porque é chocante, né? Bom, e o Caio Prado, sabe, ele vai fazer a primeira análise marxista, da exploração do trabalho, isso e aquilo, mas ele também vai dizer que a mesti... Olha o que ele diz, a mestiçagem brasileira é uma resultante do problema sexual da raça dominante e por centro, e por certo, o colono branco. Nesse cenário em que três raças, uma dominadora e duas dominadas estão em contato, tudo naturalmente se dispõe ao sabor da primeira, no terreno econômico-social e também nas relações sexuais. O branco dirige assim a seleção sexual no sentido do branqueamento. ele tem razão quando ele diz que é o branco que manda, que domina, mas eu acho que falta trazer a dimensão da luta, da resistência, esqueceram de falar que havia estupro, que havia assassinato, suicídio, e também eu acho muito chocante toda essa leitura porque de uma certa maneira ela reforça esse mito da passividade brasileira, quando você sabe que o Brasil é um país profundamente violento, quando você sabe que nesse momento que eles estão escrevendo, na década de 30, o movimento anarquista está sendo esmagado, a luta dos trabalhadores de 1909, 1910, 11, 12, greve, a greve de 1917, que para São Paulo, a primeira grande greve geral em São Paulo em 1917, liderada pelos anarquistas, tudo isso some, quer dizer, como se fosse uma aceitação generalizada da população, da imposição das taras sexuais dos portugueses, e todo mundo aí, as índias priápicas, ai que delícia, não, vou transar com um garanhão desbragado, português, que isso, que isso, né, eu acho que falta fazer uma história do estupro no Brasil, porque afinal, o que que era essa relação da casa grande sem exala, né, das fazendas, das escravas com seus senhores e dos homens, e dos escravos, porque não vem dizer que não tinha ataque dos senhores em cima dos homens também, né, não era só sobre as mulheres. Agora, eu penso que nas últimas décadas, não, nos últimos anos, né, nós estamos em queda vertiginosa, então vamos falar da queda, eu acho que em nossos dias esse mito desmorona do paraíso tropical muito rapidamente, acentuando tendências que já se faziam no altar desde o período da ditadura militar e mesmo durante a redemocratização, mas eu acho que especialmente desde a derrubada do governo mais progressista que o Brasil já teve, que foi o período Lula-Dilma, que pelo amor de Deus, né, teve que ser preso de tão bom que foi, as elites não aguentaram e puseram na prisão, e a Dilma fizeram impeachment, então até hoje detonando, e você está cada vez... Não, gente, olha a cena dessa semana, uma mulher negra com um policial enforcando ela, pisando em cima do pescoço dela, uma mulher do nada que foi ajudar o amigo e o Queiroz, que é um bandido, foi solto, ele está em confinamento, viu, prisão domiciliar como nós todos, porque está todo mundo em prisão domiciliar, e a mulher dele, não, é assustador, quer dizer, isso acontecer e não ter uma convulsão social. Então, eu penso assim, que nas últimas décadas, certamente, a gente teve as pressões do feminismo denunciando tudo isso, dos movimentos homossexuais, gay, do movimento negro, que agora está mais forte que nunca, denunciando o racismo estrutural, o Silvio Almeida, maravilhoso, o Mibembe, trazendo a necropolítica e mostrando a destruição, que foi, mas que essa destruição é antiga, não é de agora, não é? Tem história, e essa crítica também é antiga, quer dizer, o movimento negro, na década de 70, já emergiu, junto com o movimento feminista, junto com os outros movimentos sociais, fazendo essa crítica e questionando essa leitura do brasileiro, essa leitura do Brasil, essa leitura que nós temos de nós mesmos como um povo passivo, simpático, cordial, gentil, não é? Eu penso que, até mesmo um trabalho tão importante como o da Maria Odila, uma historiadora bastante famosa, que foi da turma dos meus professores, Cotidiano e o Poder, ela mostra que, até mesmo as fazendeiras, no passado, eram mulheres que não tinham nada de passividade, não, elas que cuidavam da fazenda, os fazendeiros iam caçar, iam fazer guerra, iam... quem que geria a fazenda? Elas, entendeu? E elas vão mostrando isso, que os homens nunca estavam lá, quem estavam mesmo eram as mulheres, elas que seguravam a peteca, faziam tudo, como sempre, como sempre, como hoje, nós estamos também vendo que quem carrega o piano são as mulheres, e as mulheres negras não se falem, e as mulheres na periferia não se falem, né? Mas, enfim, é uma estrutura, vamos dizer, social, racista, misógina, não é? Que está aí, firme e forte, infelizmente, que eu gostaria que não estivesse, não é? Eu penso que, de qualquer maneira, nesse ano, agora, a pandemia acelerou esse processo de desagregação social, que a gente já estava vivendo, resultante da crise política aqui, a gente, do país, desde a ascensão dos grupos neofascistas no poder, e desde a escalada neoliberal, né? Nós sabemos que, com o neoliberalismo, nós temos o que a Wendy Brown chama de economização do social, economization of the social. O que ela quer dizer com a economização do social? Ela quer dizer que é uma extensão da lógica do mercado para se pensar todas as dimensões da vida social, inclusive a vida sexual. Tudo agora tem que ser pensado pela lógica custo-benefício, vai dar lucro ou não vai dar lucro, entendeu? Então, é a tal da teoria do capital humano, do Gary Becker, que é um grande neoliberal da escola de Chicago, lá do Chile, que foi lá para o Chile também, que vão dizer que você tem que pensar que você é uma empresa, entendeu? Você é uma empresa, você é empresário de si mesmo, então você tem que pensar e se constituir em termos de custo-benefício, se você vai casar, casar com um cara mais bonito, mais rico, mais alto, que é para o seu filho já nascer com capital humano, já melhor. Vai estudar chinês, entendeu? Vai lá aprender finanças, que é para dar lucro, porque você é um empresário de si mesmo, você é uma empresa, não é que você tem uma empresa, você é uma empresa, e você é uma empresa, sua relação sexual é uma empresa, seu casamento é uma empresa, você tem que gerir essa empresa para dar lucro. o neoliberalismo entrou de sola, você vê na briga, não teve uma mulher aí que quase bateu no vigilante lá no Rio de Janeiro? Sabe essa história? A mulher quase bateu no vigilante que ela disse assim para ele, o vigilante falou assim, cidadão, o seu está sem máscara, e ela entrou e falou assim, cidadão não, ele é engenheiro e ganha mais do que você e te paga. Vamos traduzir, ela destruiu o político e pôs o mercado, quer dizer, cidadão foi o nada, o importante é que ele é o engenheiro que ganha, é o mercado. Então, é a lógica neoliberal na cabeça das pessoas, infelizmente, dizendo, destruindo tudo. Então, eu acho que nós não nos vemos, nem somos vistos mais como um país paradisíaco, e muito pelo contrário, constatamos a violência crescente, tanto nas formas de exploração do trabalho, porque a juventude está absurdo, o que está acontecendo com a uberização, é realmente assustador, a situação desses rapazes todos e boças, e o racismo estrutural que está explodindo aí, nós estamos vendo nessas situações absurdas, a opressão de gênero, a destruição das florestas e matas, a catástrofe ambiental, o genocídio que afeta as populações indígenas, negras, pobres, periféricas, e a percepção homofóbica às chamadas antigas minorias, em todo o país. Então, e acho que também que com essa imposição, com essa tentativa de fazer que todo mundo se veja como empresário de si mesmo, acaba o erotismo, adeus ao erotismo, então, se o brasileiro se via como uma figura erótica do samba, do carnaval, isso tudo foi para o espaço, porque essa ideia, porque tem um lado positivo disso, eu acho que tem um lado, o lado positivo é que, francamente, eu morei nos Estados Unidos, puritanismo americano não é comigo, entendeu? Só para vocês terem uma ideia, os alunos americanos, as alunas e alunos, quando eles vêm para o Brasil estudar aqui, eles recebem uma cartilha, e a cartilha diz assim, olha, se alguém bater no seu ombro no Brasil, vem uma pessoa que está conversando com você, aí ela põe mão no seu ombro, não quer dizer nada, viu? Não está te convidando para nada, está só põe a mão no seu ombro, porque brasileiro se toca. Nos Estados Unidos, se você fizer isso, é assédio, entendeu? No Brasil não é, desculpa, se eu estou conversando com você, eu põe a mão no seu cabelo, no seu braço, pego na sua mão, não estou te assediando, não estou te chamando para nada, e nenhum homem está te chamando para nada, não é? E precisa explicar, pensa bem, precisa explicar isso para os estudantes americanos, para eles não acharem que eles estão sendo chamados para transar, que é assédio, que não, não quer dizer nada, tem que explicar para eles quando eles vêm estudar aqui. Então, eu acho que o puritanismo também tem coisas que me assustam muito, não é? eu prefiro essa relação corporal mais alegre, vai, de qualquer maneira, mas que, obviamente, está sendo destruída, já que o mundo está virando uma coisa só, não é? Um mundo globalizado, neoliberal, de extrema direita, com os militares cuidando da saúde, os evangélicos cuidando da educação, e uma mulher misógina cuidando das mulheres. Então, realmente, onde nós vamos parar, eu não sei. Mas eu quero encerrar trazendo uma fala de um cineasta, daquele Karim Ainus, que eu achei muito bonito, e que ele diz assim, acredito que essa pandemia deveria também anunciar o fim daquele mundo, não dá para voltar ao normal, porque o que vivíamos não era normal. É isso que desejo, que a ruína seja a ruína do sistema que vivemos hoje, e que o futuro aponte para a superação do que está dado. Bonito, não é? Obrigada. É isso. Agora a gente pode começar. Alguém citou Bacurau, e eu queria terminar pensando naquela música do Vandré, sabe? Vim aqui só para dizer. E você que escutou, não perde por esperar. Bacurau, sim. Márcia Cozani, que citou Bacurau, não foi, Márcia? Cadê ela? Não sei se ela está aqui. Márcia fez aqui. Estou aqui, foi. Márcia. Obrigada. Quer falar, Márcia? Ah, não. Você quer comentar alguma coisa, Márcia? Onde é que você está, Márcia? Eu estou em Amargosa, no interior da Bahia. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Espera aí? Espera aí. É, ela... Está me vendo? Márcia Cozani, pronto. Te vi agora. Eu abri aqui a câmera, não sei se vocês estão me vendo. Estão me vendo, Márcia. Estamos sim. É, então. Eu estou aqui no interior da Bahia, na cidade que se chama Amargosa. Amargosa? Amargosa. Amargosa. É. Não, eu falei Bacurau, me lembrei quando você estava comentando sobre como que o americano vem aqui e enxerga, nos enxerga. E aquela cena... Bom, não vou fazer spoiler, porque eu já vi aqui que algumas pessoas falaram que não assistiu, mas duas pessoas falaram que não assistiu. mas eu me lembrei do filme nesse momento. Várias coisas que você traz que nos fazem pensar o que é esse... O que a gente está vivendo e uma sensação que está tudo desmoronando na nossa frente. como que a pandemia... Não que essas coisas não estivessem aí, mas como que, nesse momento que a gente está em casa, trancado, como que a gente parece que as coisas vão tendo uma dimensão maior. A gente acha que sente a impotência maior, parece que é tudo um pouco mais duro, mais difícil. e aí a gente vê... É bem isso mesmo, parece que está tudo desmoronando. A gente tem essa dimensão da educação, da cultura, da arte, da economia. Você vai falando, eu coloquei aí, que é a cabeça do Guedes, essa coisa de não separar o público do privado. E eles falam como se o dinheiro fosse deles, saísse do bolso deles. quando eles vão falar de privatizar, de vender, então, muito difícil. Mas a gente tem que encontrar... Eu assisti, só para fechar aqui, eu assisti ontem também um trechinho de uma live que estava a Conceição Ivarista e a Flávia Oliveira, que é jornalista, que começa a economia. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. ela comenta os assuntos de economia. E daí ela estava falando que, assim, do lugar dela, de jornalista, que parece que tem uma chavinha que parece que alterou aí. Porque a gente tem visto também um desserviço como que a mídia tem, nesses últimos anos, do golpe para cá, se comportado e contribuído com essas narrativas todas que a gente está assistindo no Brasil e contribuindo para que essas coisas estejam acontecendo. E ela fala que parece que alguma coisa mudou, não sei se isso vai em função do que está acontecendo com as discussões do racismo estrutural e também, e também como que, onde o Estado não está e deveria estar, como que está se revelando esse, de alguma maneira, né, uma forma de resistir coletivamente para dar conta de situações onde, por exemplo, em Paraisópolis, em lugares onde são as pessoas e o coletivo que está tendo uma organização para resistir e se proteger diante desse contexto que a gente está vivendo. Então, às vezes, são algumas coisas que parecem que dão para a gente uma sensação de que um certo ali, assim, respiro, não é alívio, mas para respirar, se a gente vai sair disso e como que a gente vai sair disso, né, como a gente acha que poderia estar tendo uma convulsão e não está, parece que não está acontecendo nada, né, que a gente está... Mas está acontecendo muita coisa, né, na direção da sua fala, eu, assim, se de um lado eu estou chocada com essa sensação de impotência, né, tem que ficar em casa, tem que passar álcool, tem que passar gel, né, né, por outro lado, eu também estou impressionada, agora mesmo eu estava assistindo televisão e eu estava vendo o Júlio Lancelotti, sabe, aquele padre? Sim, sim. Falei um trabalho com o pessoal da periferia, com o parador de rua e aí ele apresentou um rapaz que tinha criado uma organização chamada são spinvisíveis.org Eu até anotei porque eu quero fazer contribuição para eles. e, assim, entendeu? Assim, você vê como que a criatividade popular, a criatividade das pessoas está obrigando a dar respostas porque você não tem mais o Estado e teve também, mas no período de uma Lula teve. Eu acho que é assim, olha, eu vivi a ditadura, eu tinha 20 anos, eu estava na USP, eu joguei todos os meus livros fora, olha aqui a estante, entendeu? joguei tudo fora porque não podia ter livro com o nome de Revolução Francesa, Revolução Industrial, entendeu? Aí eu fiquei tão paranoica achando que a polícia invadiu minha casa porque todo mundo foi preso, não ia preso, a gente estava lá ligado com os grupos, então, joguei tudo fora. Então, quer dizer, depois vem um Lula, quer dizer, para mim, assim, eu entrei no PT e saí, mas eu amo o Lula, entendeu? Eu acho que assim, ele foi o melhor presidente que esse país já teve, entendeu? E como é que a população perde isso e põe um escroto, horroroso, imbecil, reacionário, filho da puta, entendeu? Para destruir o Messias que vem cortar a corda da aranha pendurada na teia, entendeu? Jogou a gente para o inferno, entendeu? E está aí, quer dizer, está aí, e pondo gente que é assim, incompetente, assim, que destrói, eles estão, agora mesmo, eles estão mandando recado para o nosso programa na pós-graduação, que eles querem diminuir o número de linhas, querem diminuir o número de áreas, quer dizer, uma interferência de MEC, de CAPES, não sei do que, no programa, quer dizer, daqui a pouco as editoras vão ser proibidas de publicar, entendeu? Coisas da ditadura militar, então, eu acho que a população está muito impressionante, sim, aquele menino galo fazendo a fala que ele fez, hein? maravilhoso, aquele entregador antifascista, eu acho que assim, realmente, e o movimento negro, as feministas negras, realmente, numa situação de crime desse tamanho, por conta da questão sanitária, de saúde, você ter uma mobilização das pessoas dessa maneira é muito impressionante, muito impressionante mesmo, é muita criatividade, né? mas eu acho que o grau de indignação é muito grande, né? Acho que pra todo mundo, né? Pra todo mundo, Pra todo mundo não, porque eu fui até a praia esses dias, fazia três meses que não saia de casa, aí eu fui até a praia, cheguei lá, todo mundo sem máscara, todo mundo sem máscara, então não dá nem pra ir na praia, entendeu? Deu pra olhar e ir embora, que medo! Muito derdo, muito doido mesmo. Bom, deixa vocês falarem um pouco. Obrigada. Valeu, Márcia. Márcia fez nossa palestra pela manhã, foi muito bom. A professora Luzmara Cucino, que é da UFSCar, fez a nossa palestra também, agora, um pouco, antes de você, um pouco, né? E ela fez aqui um comentário, né? Ela disse que, sem dúvida, professora, essa visão do Brasil, natureza, entre aspas, é definidora também da imagem do Brasil irracional, que seria a vez sua cultura. Uma série de imagens nos apresentam, até hoje, nessa chave, que de tão constante nos faz crer nisso e nos faz reproduzir essas imagens tão redutoras de nós mesmos. Né? Aí, se quiser... Quer dizer, assim, eu acho que da década de 70 pra cá, foi uma luta enorme dos chamados novos movimentos sociais, não é? Do feminismo. Olha o que foi a crítica feminista, gente, pelo amor de Deus, não é? Quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar em arquitetura feminista. A cidade é feita pros homens cheia de símbolos fálicos. Eu nunca tinha pensado nesse assunto. As médicas feministas, ginecologistas, falando assim, olha, os equipamentos que vocês estão usando pra ver o corpo da gente foram pensados por vocês pela cabeça dos homens. Eu não sei se é assim que eu quero. Eu, mulher, pensaria de outra maneira pra examinar meu corpo. Né? Quer dizer, teóloga feminista, olha isso, teóloga feminista, entendeu? Questionando a leitura da Bíblia, as leituras, é muito impressionante, brigando com Deus, né? Quer dizer, uma coisa, Ivone Gebara e uma série de outras que foram traduzidas pro Brasil, mesmo nós na nossa área de história, pensa bem, quando eu fiz a USP em 67, 67 a 70 eu fiz a USP, história. As historiadoras estudavam fatos, entendeu? Quando eu fui dar aula em 80, a gente estudava discurso, narrativas. Tinha acontecido Michel Foucault, né? Quer dizer, como assim você estudar fatos? O que é isso, meu filho? Quer dizer, o fato é contado por alguém, tem um discurso de alguém que é homem, mulher, branco, negro, reacionário, não reacionário, fala isso, essas abobrinhas que nós estamos lendo da história do Brasil, ou faz a crítica dessas abobrinhas, não é? Quer dizer, é uma mudança de 180 graus o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos. Uma mudança de 180 graus, eu vejo, né? É muito impressionante, muito impressionante mesmo. É isso, e você vê no movimento, nas feministas negras também, olha as mulheres negras nas ruas, uma mais linda que a outra, o cabelão, a roupa, ou não sei o quê, não é? Bombando, quer dizer, esse espaço era completamente fechado, não é? Trans, movimento trans, trans na Assembleia Legislativa, quer dizer, então, eu acho que, assim, há uma conquista enorme, quer dizer, um operário, esse operário virou presidente, uma mulher virou presidente, uma mulher de esquerda, expressa política, não é qualquer coisa, não é? Quer dizer, foi, assim, uma conquista nos últimos 50 anos, muito impressionante, que a gente não imaginava que pudesse afundar, quer dizer, você sobe os degraus, quando você chega lá em cima, afunda tudo, num minuto, quer dizer, está muito assustador, porque a sensação é que, assim, afundou tudo, e vem um discurso de que a mulher tem que voltar para casa, cuidar de filho, e fazer bolo. O que é isso? Ou então, agora vem, eu quero ver esse ministro da educação, que é evangélico, vai falar que tem que ter punição para criança, que o Roberto, que o Roberto, o Freire, o Paulo Freire, é comunista, comunista, sabe, quando eu era criança, quando eu era criança, na década de 50, a gente aprendia que comunista come criancinha, mas na verdade, quem comeu criancinha foram os militares, né? Que sequestraram um monte de criancinha na Argentina, não foi? foram eles que comeram as criancinhas, entendeu? Mas a gente aprendia que precisava tomar cuidado, porque comunista e homossexual, lésbica, eles comiam criancinha. Olha isso, quer dizer, é isso que vai voltar? Vai dar para voltar isso? Com essa juventude brilhante que nós temos? Fala sério, nós temos uma moçada impressionante, de inteligente, muito mais inteligente que eu era na minha época para a cidade, porque o acesso é muito maior, não é? quer dizer, eu fui para a Europa a primeira vez, eu tinha 40 anos, a minha filha foi quando ela era nenê, foi no meu colo, entendeu? É, ué, e você tem internet, você tem que ter uma magnitude muito mais esclarecida, muito mais informada, sabe o que está acontecendo na Alemanha, na China, na Turquia, então vai dar para pôr esse povo de volta para casa? O panótico de Bentham tudo de novo? Não, vai explodir, igual explodiu agora o movimento americano, o movimento contra o racismo, olha o que foi isso, em plena pandemia, olha o que foi isso, vai explodir, eu não tenho dúvida que vai explodir, ou nós vamos morrer, ou nós vamos morrer, I can't breathe, todo mundo desfocado, porque não é possível, não é possível que a gente tenha chegado nesse patamar e vem meia dúzia de imbecis e só eles têm o poder, as armas e o capital, mas é assim que eles vão destruir tudo? Nós já passamos por algumas ditaduras e passamos, só que eu acho que está muito lento tudo, sabe, é tudo muito lento, fica assim, aí o presidente põe máscara, fica uma semana discutindo que ele pôs máscara, o que significa isso? É muito lento, entendeu? Não sei, por mim as coisas podem acontecer mais rápido. É, acho que as pessoas ainda não estão acreditando, não sei, tem hora que eu tenho a sensação que ninguém está acreditando, então é como se fosse assim, deixa lá, isso não é verdade, sabe, dá a impressão que é um grande fake news que a gente está vivendo. Na praia, na praia eu tive essa impressão, que era assim, uma classe média de ir lá na praia e parece que não está acontecendo nada. Eu acho que as pessoas não acordaram, não. Pode ser, pode ser, sim. Não sei, a minha esperança. Aí estou esperando o gigante acordar, né, o gigante adormecer. É muito assustador, é muito assustador. É muito assustador mesmo. Porque assim, nós já chegamos nos dois milhões, né, do infectado. Já passamos dos dois milhões, se não me engano, um pouco, mas já. Então, assim, quer dizer, o negócio está muito feio, muito feio mesmo, né? Olha, Davidson, que é, Davidson é psicólogo também do nosso grupo, é, Davidson Miranda, que ele está colocando aqui o seguinte, tem uma absurda força de esmagamento das forças insurgentes nos dias atuais e o neoliberalismo faz isso de maneira muito astuta, com a individualização do desejo na figura do empresário de si, onde em 2018 se dizia ninguém solta a mão de ninguém, hoje se diz ele que lute e eu que lute, né? Esse deslocamento aí com essa política que você fala, né, essa fase agora que a gente está vivendo, dessa queda, né, que coloca realmente esse sujeito como empresário de si, que tem que se virar. E aí a gente ouve nas narrativas, nos jornais, nas reportagens, o tempo inteiro, olha, as pessoas, inclusive, tem, estão colocando assim, chamadas entre um programa e outro, entre uma propaganda e outra, dando dicas de como a gente se cuidar, mas esse se cuidar que é exatamente a responsabilidade é sua, se você adoecer, o problema é seu. Então a gente está dentro dessa lógica de fato, né? E aí a gente fica me perguntando quando você falou do paraíso, né, esse movimento do paraíso, paraíso para quem, né? Paraíso para quem, vai ser queda para quem e ascensão para quem, né? E ao longo da história como isso parece ser cíclico, né? Porque dá a impressão que quando a gente cai, aí vem a necessidade de erguer esse paraíso, esse paraíso que é uma ilusão. Aí tem uma orientanda minha, ela está por aí, Israel, que ela começou, é na especialização, ela começou a olhar para as propagandas que tem no Brasil e vendo como a construção desse paraíso acontece em propagandas, né? Esse Brasil bonito, essa sexualização do corpo da mulher, várias propagandas, né? E aí, assim, como esse discurso se atualiza e parece que sempre a gente está vendendo essa imagem. E aí a gente observou, tem uma colega nossa também, Palmeira, que ela trabalhou uma vez com as propagandas daqui mesmo da Bahia, feitas pelo próprio governo da Bahia, propagandas de como se fosse essa ilusão desse paraíso, né? Esse paraíso aparece o tempo inteiro, toda vez que a gente quer passar essa imagem, né? Do Brasil, do Nordeste, com as praias, a gente observa muito isso, né? E parece que isso vem reforçando e parece que ser esse momento agora de ilusão, esse, ou de queda, dá a impressão que é uma necessidade, né? Construir essa visão de paraíso até para poder, é o ópio do povo, como sempre se diz, né? Para tentar... Eu acho que agora, agora eu não estou vendo muito como, porque, quer dizer, o Brasil tinha muita essa imagem no exterior, né? E agora está detonado, né? Quer dizer, acabou de falar o paraíso tropical, foi, foi, agora está todo mundo... Quer dizer, aqui é um dos países que está com maior grau de infecção, de... de... Então, assim, virou o inferno, né? Quer dizer, eu acho que o medo é muito forte do Brasil hoje, no exterior, né? Agora, aqui, eu acho que aqui dentro e fora, né? Eu acho que... Nossa, fora, né? Quer dizer, quem vai querer fazer turismo aqui no Nordeste, nos resorts, sei lá, entendeu? Agora, eu acho que, assim, sabe qual é meu medo? O meu medo é que, assim, que uma geração... Uma vez eu li no Tom, o Thompson tem uma reflexão tão interessante, que ele diz assim, que uma geração viu chegar o McDonald's e viu destruir o que era o modo de comer, de se alimentar, anterior, e teve aquela raiva do McDonald's que chegava, né? Mas uma outra geração nasceu dentro já disso. Não tem a referência do que era, o passado, do que foi, entendeu? E que a conversa acha normal, né? E aí, tudo continua. Então, assim, é normal você ser individualista, você viver sozinho, você ser responsável pelo seu fracasso ou pela sua vitória, vai normalizando, vai banalizando, e experiências de solidariedade vão sumindo, desaparecendo, não sendo mais... Não é? Quer dizer, em São Paulo, a gente vive muito fortemente isso, eu acho que é diferente de Feira de Santana, não é? Porque aqui a individualização é muito forte, entendeu? Quer dizer, eu moro num prédio onde eu não conheço os vizinhos, eu tomo um elevador sozinha, entendeu? E eu converso com o servador, quando eu quero, com o porteiro, quando eu quero fazer uma torta de limão, eu dou metade pra ele pra não engordar, entendeu? Mas é pra ele que eu dou, pro porteiro. Então, assim, é uma individualização que onde que eu vi essa individualização, como está acontecendo agora aqui. Eu vi quando eu morei nos Estados Unidos, mas décadas atrás em São Paulo não era assim, entendeu? Quer dizer, eu sou do tempo que a gente brincava com crianças na rua, então agora não tem mais rua, porque as pessoas estão dentro dos apartamentos, dos condomínios, e tá todo mundo com medo, tá todo mundo com medo de ser assaltado. Então, quer dizer, é um mundo que tá infernal, insuportável, assim, entendeu? Porque, assim, toda hora o seu celular tá ligando pra golpe, pra fraude, pra... Isso, verdade. Então, você tá vivendo 24 horas, agora, por outro lado, eu também tô vendo manifestações de solidariedade, de... entendeu? De encontro, como eu nunca vi também. Então, eu tô bem confusa com... Pensar pra... Eu nunca vi tanta live boa, por exemplo. Sim, tá bom. Não, tem live boa. Eu não comprei tanto... Eu tenho tanta... Tem pilha de livro aqui que eu preciso ler, mas não tenho tempo de ler nenhum. Aí eu ligo a televisão, teu programa tá ótimo, a Globo tá ótima. Tinha uma live com as jornalistas de negras falando como elas chegaram lá. As negras, essa Flávia tava lá. Né? E elas montando suas histórias. E, assim, aí você vai pra TV Cultura, aí tem o Lancelote falando, aí tem... Aí no Roda Viva tá o Haddad, aí tá aquele moço, o Átila, aí tá... Nossa, entendeu? E eu quero ver tudo. Então, eu acho que assim, tá... Quer dizer, tem um lado que é macabro, que é depressivo, e tem um outro lado que é... Nossa, tem tanta coisa boa ao meu redor, entendeu? Agora, eu não vi o que nada supri o abraço, o carinho, pegar na mão das pessoas. Eu tô com saudades de todo mundo, né? Isso é muito difícil, né? É difícil, é difícil, é a parte pior, realmente. É muito difícil, né? É prisão, né? É experiência de prisão. É. Uma prisão em casa, né? É estranho isso. Prisão solitária, né? Eu não sei. Não é domiciliar, né? Que eu não quero falar domiciliar, porque não é isso. É uma prisão dentro de casa mesmo. É uma prisão dentro de casa, é claro. Olha, tem uma Loli Batzaca, sua. A Loli, a Loli da Unicamp. Ah, pronto. O pós-coronavírus será como sair de uma guerra. Tudo estará em escombros. Ao propagar o medo do outro, o individualismo radical, a insolidariedade social, o salve-se quem puder, sistema nos tornou frágeis. Agora é buscar a volta por cima. Outras palavras, o Antônio Molina. Ô, Loli, se apresente, Loli. É Loli. Loli é baiana, não é? Oi, oi, oi. Eu sou da UFs, eu me formei na UFs em História. Ai, que bacana. Baiana, moro em Feira de Santana. Olha pra isso. Pois é, encontrei esse texto dele falando exatamente um pouco do que a Margarete está falando, esses dois lados do coronavírus, né? O tanto a gente agora, repensar, reolhar, ter esse olhar de crítica mesmo da sociedade, o que é que está acontecendo, como somos, os empresários de si, os dependentes das empresas e o governo agora se posicionando para pagar, ou seja, muitos indivíduos queriam estar desempregados, agora o governo diz, então te banque, e aí o dono, o patrão fala, tudo bem, então vou te deixar ir até o governo estar te pagando, mas sabe que daqui é rua. então muitas, muitas, as próprias relações interpessoais sendo refeitas e repensadas como, principalmente nos tornando um pouco também, um pouco individualista, já que o outro é sempre aquele perigo, né? É verdade. que a gente tem de encontrar e poder se contagiar com esse outro. E o outro mais próximo de nós é o perigo, hein? Exatamente. É contraditório, é bem forte, assim. A coisa está bem contraditória, eu também estou sentindo isso. É muito contraditório, é muito contraditório. Porque, assim, ao mesmo tempo, eu nunca me envolvi tanto, assim, com ajuda, com, sabe? me preocupar, telefonar para as pessoas, as pessoas me telefonarem. Eu acho que, assim, ao mesmo tempo, tem isso e eu ando com muito medo, assim, entendeu? Eu tenho medo de medo, porque está tudo muito assustador, né? Sim. Margarete, olha, foi muito bacana, assim, eu estou aqui preocupada, agora eu vi a pergunta aqui das intérpretes, de Libras, que a gente tem aí, e a gente tinha combinado um teto mais ou menos de 18 horas, 18 e 30, então já estamos mais ou menos completando. Aí a gente vai fazer, né, a finalização, eu acho que não ficou mais nenhuma pergunta, ficou, gente, acho que não. Comentários, assim, mais gerais. Bom, enfim, eu quero te agradecer muito, eu acho que, Margarete, essa tua fala foi muito importante, né, para a gente pensar em tudo, recuperou todo esse movimento aí da história, né, foi muita coisa, muitas indicações de leituras para todos nós, pensar nessa, nesse movimento aí, nessa construção desse paraíso tropical que, sei lá, que veio ao longo do tempo, né, e nos deixou uma herança que não foi boa, né, em relação a várias coisas, mas também provocou, né, esses movimentos, como você citou, da própria mulher, né, que foi, que teve o corpo sexualizado, né, de quem teve o corpo escravizado, e todo o movimento que a gente vê, inclusive esses dias, teve muita discussão, muitas mesas em relação a isso, né, ao movimento do negro, dos indígenas, então, exatamente, indo na contramão, né, desse país tropical aí, desse paraíso tropical que foi criado, né, trazendo essa ideia desse corpo mais dócil, né, como diz Foucault. Então, muito bacana, se a gente encerrar com sua fala, assim, para trazer toda essa discussão maravilhosa para a gente. Então, só te agradecer, agradecer o seu grupo, Loli, foi bom te conhecer, saber que você é de feira, eu estudei na Unicamp, mas eu fiz com, eu fiz linguística no IEL, né. Você conhece o Cleodemar? Quem? Cleodemar? Conheço, conheço. Ele está fazendo pós-doc lá com a gente. Ai, que maravilha, ele é ótimo. Ele é muito tempo, é um querido. A gente se encontra nos eventos aí do grupo de estudos discursivos fucotianos, a gente estava em Maringá, em Porto de Galinhas, esse ano eu encontrei com ele umas três vezes, eu acho. Ah, então tá bom. Olha, eu que agradeço o convite, o prazer de estar com vocês, que pena que eu não participei mais do evento, né, não assisti mais. Vamos ter outras oportunidades. Estava muito informada, mas agora que a gente já fez uma conexão, a gente está conectado. Então a gente pode se falar mais e se chamar. E o nosso grupo tem pessoas maravilhosas também, com certeza qualquer um se disporia a conversar, tem desde o canalista, o Cleodemar, a Loli, a Letícia, entendeu? A Loli. Estou misturado lá. O lance é o Foucault, né? Todo mundo é Foucault e... A gente se encontra, então. E muito obrigada, prazer em ver você. Obrigada, parabéns. Um abraço muito carinho. Obrigada, gente. Que era tchau. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns a todos. Ô, Sandra, muito obrigada. Parabéns, parabéns, Carla, foi tudo lindo. Ô, Sandra, obrigada. Eu quero agradecer, viu, a todos vocês persistentes até agora, ó, estamos com 50 pessoas aqui ainda, nesse momento, né, dois dias inteiros. As intérpretes de Libras, quero agradecer muito a vocês pela participação, pela grande colaboração com a gente. Nós que agradecemos, viu, foi um prazer participar desse momento tão rico. muito obrigada também. Nossa, quanta gente, hein, muito bom. É, quando você falava devia ter umas 70, aí eu fui descendo agora um pouquinho, o pessoal foi saindo. Então, assim, depois a gente... Quero agradecer também, viu, meninas? Fazer de... Beijo. Denise aqui de Porto Alegre, do fundo do coração, quero agradecer. Ô, Denise, que maravilha. Foi maravilhoso, viu? Muito obrigada, viu? Eu tenho saudade. Vamos pensar em outras atividades, outras coisas. Tá bom. Que evento maravilhoso, viu? Ô, Tamara, Amém, gente. Assim, os nossos eventos são realmente fantásticos, mas esse foi, assim, incrível. Arrasa. Margarete, acabou, acabou com a minha fama de advertida. Gente, ela é mais feliz que eu. Acabou. Essa é animada, essa é a Margarete daqui, ó. Ela é mais animada que eu, gente. Olha, historiadora também, viu, Tamara? Historiadora, advogada, na luta do feminismo aí também. Aê, Tamara. Tamo junto. Tamo junto. Tá, tá, tá. Bom, depois a Carla tem um contato. Tá certo. Outro pra curar, pode apontar. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau a todos pra todos. Gente, eu tava chamando a Rinaílda, bom, pra gente terminar de encerrar. Hein, Rinaílda? Tô tentando aqui, eu tô um supor com a minha tela. Ô, tá bom. É Rinaílda, nossa, é a coordenadora também, gente, junto comigo. Eu tava procurando, eu me lembro que tava sem a foto, agora que eu vi. Já apareceu a foto aí? Não, tá sem a sua imagem, só tem a letra. Eu queria ver vocês também. Pronto, aí. Falei apresentar com a Margarete, eu pensei que você fosse falar quando ela falou da mulher, da mulher negra. Ah, é maravilhosa, ela me contemplou em muitas coisas aí. É o que ela diz. E bom que a gente deixa de ser esse país feliz, porque iludido, vivendo a ficção de um país insigenado, não racista, e agora a gente acorda, agora não, há muito tempo, ninguém aceitou a escravidão, essa loucura, nem o racismo, mas os movimentos estão mais fortes ainda, não só negros, mas ainda de mulher. Então, amei, adorei, e achei muito divertida, já conhecia algumas coisas com a Margarete, né, muito divertida. muito legal. É bom que o Goso puxa essa cordinha mesmo, porque a gente vai cair de vez, talvez vai voltar melhor. É. Gente, então, beijo para todos, a gente vai se encontrar por aí ainda, né? Beijo. Virtualmente, Marcelo. Tchau, gente, boa noite, fechando muito bem. Tchau, gente, que dia vai ser? Ah, não, vamos ter vários lives agora em agosto, né, vamos começar um, vários lives. A gente já viu, na página do Lito. Na página do Lito. Beijo. Grata a todos. Valeu. Obrigada por tudo. Obrigada, gente. Foi um evento lindo, viu? Foi mesmo, foi bem gostoso, foi maravilhoso. É cansativo, né? O evento online é muito cansativo. As intérpretes, se quiserem ir saindo, descansem. Agradecer também por pensar esse evento junto com o Carla. Você é uma guerreira que gosta muito de sorrir. Eu acho que a gente, eu brinco com essa coisa da felicidade, gente, porque a gente precisa enxergar o mundo, mas a gente não pode se abater, porque senão a gente não consegue. É verdade. Sabe? Então a gente tem que correr. E eu sou muito feliz de encontrar pessoas como vocês duas, que estimulam a gente. Achei lindo o Pablo falando. Pablo. Você incentiva a arte dele, incentiva ele a pensar do jeito que ele quer pensar. Isso é liberdade, gente. Isso é deixado às amarras. E a gente precisa viver essa liberdade. Assim, pensando junto. Isso é isso. Gratidão. A gente tem que proporcionar algo de luz diferente para mais de 50 pessoas. Que só... Eu tenho feito muito tempo e já passou rápido. Muito rápido. Deu tudo certo, graças a Deus. Pena que Davidson não pôde ficar, né? Naquele momento, mas isso é ele que vamos fazer lá. Aqui agora, gente, já é o quê? Não é making of, é o quê agora? Aqui a avaliação da venda. É bastidores. Aqui já é bastidores. Os bastidores. Gostei. Os bastidores. Os bastidores. Fechamos as curtidas. Tudo gravado, tudo registrado, é bom lembrar, não é interessante? Ai, meu Deus. Obrigada, Márcia. Eu achei muito bom. Eu também achei muito bom. Avaliação. Tudo foi lindo. É. Eu achei um evento incrível, de verdade. Tama rindo na hora, gente. Tama é a felicidade em forma de gente. Meu Deus. Eu estava com muito medo das coisas darem errado. Esse negócio de tecnologia ainda me assusta. Eu ainda sou muito analógica. E eu. Infelizmente, comigo, começou dando errado. Aí, aquilo me deu, me deixou assim, mal. Entendeu? Então, hoje, para mim, o evento, nesse aspecto, foi mais leve. Foi bacana mesmo. Gente, Cássia, foi ótimo. Vocês viram Cássia aí, na mediação. Foi bem bacana. Sim, todo mundo. Amém, Cássia, ainda. Obrigada. Foi muito bonito. Você também é ótimo. Gente, a calma de Cássia é a maior gostosa do mundo. E ela fala, calma. Ai, meu Deus, eu tenho que estar calma assim também. Israel, está tudo lindo, gente. Eu acho que o grupo todo se empenhou. Foi muito bacana, viu? Parabéns para todos nós. Eu tenho que aprender a falar calma assim, que nem Márcia, né? Márcia é gozada. Márcia é tranquilo. Márcia foi ótimo. Uma serenidade para apresentar. É verdade. É verdade. Morro de inveja porque fala assim, calma, sério. Morro de inveja. Eu não consigo, não. Eu não consigo, não. Já falo gritando, já falo... Meu Deus do céu. Bom, gente, vamos descansar agora, não é? Vamos descansar. Sabe, tem muita coisa. Tchau, gente. Beijos, beijos. Obrigadão por tudo. Eu estava vendo Diana aqui. Parabéns para a Diana também. Parabéns, Diana. Diana, cadê ela? Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Diana. Diana. Diana arrasou. Diana é a produção global, o evento fica rolando e Diana fica... É igual a Faustina e a Cazinha que estávamos aqui falando assim, Ah, estressa o próprio. Corre, corre. Não, não deixa, não. Leva lá. É para lá. É para lá. Verdade, Pabllo. Verdade. É de off, gente. A menina merece um prêmio. Virginha está até agora. Então, Renan. Beijos, beijos. Beijos para o Renaninho da Linda. Tchau. Beijo. Beijo. Tava lindo, Pabllo. Tava lindo. O louco, o maluco, beleza. Eu vou ser a última. Eu não quero ir embora. Eu quero saber que vai sair no último. Eu quero saber que vai sair no último. Eu vou ficar aqui. Eu não quero ir embora. Renan, eu quero fazer uma live com você, porque vai ser bem legal, nós duas. Bora fazer? Bora. Viu? Bora. Bora inventar uma live. Eu quero você bombando uma live mas bem desse jeito, assim, que você é. Beijo, fia. Beijo. Sai logo. Adorei. Você foi ótima nesse evento. Você foi resistência. Você ficou mesmo. depois a gente... depois a gente... Depois eu explico do que eu tô falando. Um beijo. Meu Deus, quero saber. Correndo. Corre. Vou agora. Vai pro privado. Vou agora. Correndo. Um beijo. 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 Obrigado.